Gente, olha só, ontem eu já falei pra você, agora mais uma vez, aqui um voucherzinho que valem dois ingressos pro espetáculo Orfeu 21, que teve estreia ontem. Então liga agora, a primeira pessoa que ligar pro 3381-3200, fatura aqui esse voucher. Bom pessoal, o espetáculo Orfeu 21, que eu citei agora, teve a sua estreia ontem no Teatro Carlos Gomes, um musical genuinamente blumenauense. Emoção, conflitos e dilemas dos dias atuais são trazidos ao palco com uma pitada de humor e uma dose de drama. Se você não esteve no teatro ontem à noite, preste atenção na reportagem. Olha só. Pouco mais de uma hora antes do espetáculo e os bastidores estavam assim, um movimento frenético, maquiagem, cabelo, os últimos acertos no palco. O musical Orfeu 21 envolve cerca de 130 pessoas. São alunos, professores e gente que já passou pelas escolas de dança, teatro e música do Carlos Gomes. Nós nunca tivemos essa integração tamanha entre as escolas do teatro. Sempre trabalhamos de alguma forma reconhecendo o trabalho do outro, assistindo o trabalho de cada uma das escolas. Mas pela primeira vez nós estamos tão integrados assim. O musical é baseado no mito grego de Orfeu, que vive o conflito de perder um amor. A história é trazida para os tempos atuais, mas ainda é na arte que o protagonista acredita para curar a dor da perda. A peça traz uma releitura inédita, com roteiro e arranjos originais de Gregory Hertel, em parceria com o diretor musical André Ricardo de Souza. A gente queria que, primeiro, a história se passasse nos tempos atuais. A gente não queria fazer uma releitura com cenários gregos e personagens de Grécia Antiga. A gente queria que fossem personagens de hoje em dia, até para o público se identificar já no primeiro momento com eles. E no meio desse alvoroço pré-estreia, ainda há espaço para amamentação. Tom nasceu há dois meses e meio e já está acostumado com a rotina das coxias. Maraike é professora de música e solta a voz em cena. Mas nesse cantinho, a dedicação é só para o bebê. Foi uma loucura, mas com a ajuda de familiares e tal, a gente conseguiu juntar as duas coisas. E ele é muito tranquilo. Então ele vem, acompanha os ensaios, mama, dorme, olha, escuta tudo super calmo e tal. Já está no meio, já está acostumado. Grace também está entre o elenco. O tamanho do papel no palco não importa. O que vale é a realização de um sonho. Eu não sei explicar o que pode se comparar à emoção de ter aquela cortina vermelha se abrindo. É incrível. É um sonho. Eu creio que sonho de todos aqui de Blumenau que fazem teatro, que cantam, que dançam. E depois de sete meses de ensaio, chegou a hora de abrir as cortinas. O Orfeu Moderno é um roqueiro, Rogério, que se casa com a bailarina Alice. A apresentação é dinâmica com interações no meio da plateia, que se comove com a tragédia vivida pelo protagonista. Rogério é tomado pelo sentimento da dor, depois que uma fatalidade acontece com sua amada. Solos e apresentações em grupo de música e dança enriquecem o enredo e trazem à tona problemas atuais. O musical tem uma hora e meia de duração, tempo que passou rápido para os que vieram prestigiar a produção blumenauense. Muito bom. Achei muito diferente. Foi muito divertido, assim, estava muito engraçado. Eu gostei muito das músicas. As pessoas fizeram, assim, os atos bem naturais, assim, interagiram bem com a plateia. Encantado com o que eles apresentaram, ainda mais que é uma reunião de várias escolas do próprio Carlos Gomes, né? Se houver um dia depois da noite, o sol brilhar apesar do açoite, e o meu rosto puder olhar a voz. E o sol brilhar apesar do que eles apresentaram, ainda mais que é uma reunião de todas as escolas.